Querem jogos e mídia digital barata? É na Kratos Games, link na descrição e use o meu cupom de desconto. Cases para celular, almofadas, chinelo, mousepad, tudo personalizado de games e você pode personalizar do seu jeito, é na Banzica. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, agora sim, finalmente saiu a lista oficial dos jogos grátis para todos os assinantes de Playstation Plus, quanto no PS3, PS4 e também no PSV. Os jogos grátis do mês de abril, beleza? Antes de a gente começar, se você tá aqui no canal Cautiparaqueda, não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, são vídeos todos os dias novos. E depois aqui, deixa também o sinozinho ativo pra ser notificado quando os vídeos saírem. E depois vamos chapar o dedo aqui embaixo no gostei e vamos para esses jogos grátis de hoje. Galera, antes da gente ir pro vídeo, se vocês quiserem PSN Plus barato, olha só mano, 2 reais apenas, meu amigo, beleza? Quem quiser comprar, ó, tá aqui na descrição o primeiro link, ó, a classificação dele é boa. Recomendo e é super confiável, beleza? Só 2 reais, mano, Playstation Plus, 14 dias. Então galera, esse mês de abril, infelizmente, tá um pouco fraco, já logo dizendo pra esses jogos do Playstation, seja o 3, o 4 e o PS Vita, tá um pouco fraco. É, Sony, você poderia dar uns joguinhos melhores aí, né? Tá precisando, mas vai dar um jogo aí que até mais ou menos, pelo que eu vi, assim, o estilo parece até tão interessante, que é um que vai ser no PS3 e o outro vai ser no PS3 também, os melhorzinhos. Agora no PS4, infelizmente, só joguinhos ruins, certo? Certo? Começando com o primeiro jogo no PS4 é o jogo Drowned O'Dead, certo? Esse jogo já tinha havido até, sido anunciado antes até, ele vai estar de graça no PS4 no mês de abril. Outro jogo é o jogo Lovers in a Dangerous Space Time, né? Custei falar o nome do jogo. Ele é um jogo de 2D, ele é 2D de lado e tal, de aventura, pra quem curtir, só chegar e baixar. No PS4 e também no PS Vita, na verdade, do PS Vita e cross-buy com o PS4, o jogo 10 Second Ninja X. Não conheço esse jogo, mas ele vai estar no PS Vita e junto com o cross-buy pro PS4, se você tiver o PS Vita. E o outro jogo também no PS Vita com cross-buy para o PS4, o jogo Curses Knockouts, certo? Também não conheço e vai estar de graça, pra quem se interessar, só chegar e baixar. Agora no PS3, galera, dois jogos. Esse aqui até que é interessantezinho, pelo que eu vi, que é o jogo Invisimals The Lost Kingdom no PS3. Pelo que eu vi, parece até ser um pouco divertido, ele lembra um pouco Crash, sabe? O estilo da câmera dele, de aventura e tal, você sair ali passando de fase, aqueles jogos de passar de fase, até que curto, parece até ser interessante, mas eu nunca conheci esse jogo antes. Agora que eu fui conhecer, que vai estar dando de graça no mês de abril, para todos os assinantes de plus no PS3. E por último, no PS3, o jogo Alien Rage, tá? No PS3. Esse jogo também até parece ser mais ou menos, é um FPS meio do futuro, tá? Então, pra quem gosta de jogos de FPS, curte jogos nessa pegada, quiser baixar e testar de graça, vai estar de graça, beleza? Só baixar, não gostou? Como sempre, vai lá e exclui, não custa nada, beleza? Então, galera, essa é a lista dos jogos gratos para o mês de abril, para todos os assinantes de plus nos Playstation, certo? Eu achei a lista um pouco fraca, totalizando, são 6 jogos, 2 no PS Vita, 2 no PS4 e 2 no PS3, certo? Lembrando que os de PS Vita, vai estar em cross-by para o PS4, se você tiver o PS Vita e o PS4, beleza? Então, galera, é isso, espero ter deixado vocês informados, ainda não clicou aqui embaixo no gostei, já cliquem para ajudar. Compartilhem o vídeo para ajudar na divulgação, vídeos novos todos os dias. E me seguem também no Instagram, tá aí na descrição, e é nóis, galera. Valeu, falou e fui!